Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Em casa, assistindo os seus vídeos, realizando as suas atividades, ok? Vamos a mais um vídeo. Vamos lá, turma do quarto ano, disciplina de português. Hoje vamos trabalhar um pouco de ortografia, ok? Mas antes vamos falar do Papai do Céu. Baixe as cabecinhas e vamos orar. Adeus! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém! Não esqueçam nunca que Tia Lani está com muita saudade de todos, mas vamos esperar um pouco mais, certo? Vamos esperar que tudo isso passe, ok? Por enquanto, vamos aos nossos vídeos, ok? Abram o livro de vocês na página 133, para poder acompanhar esse conteúdo, ok? Quando podemos usar o ó, o u e o ou? Vamos lá? Vamos, observe essas palavras. Ouro, ouça, cachorro, povo e touro. Nessas palavras, as vogais ó têm sons variados, pois devido às sílabas átonas, que são as mais fracas, e às tônicas, que são as mais fortes, elas mudam totalmente o som de uma mesma letra, dentro de uma só palavra. Vamos ver, na palavra ouro, o ó da sílaba tônica, ou seja, o ó da sílaba forte, ou, tem o som de ó, enquanto que o ó da sílaba átona, ró, tem o som de u. O mesmo acontece com as palavras cachorro, povo e touro, e entre outras palavras. O ó e o u, átonos ou tônicos no final de palavras, com o som de u, como bambu e bambu. O uso do ó ou do u nos finais, que é a palavra que tem o som de u. Nesses casos, se deve observar a sílaba tônica. Se for a última, escreve-se com u. Se for a penúltima, escreve-se com o ó, como nas palavras que eu citei agora, povo, bambu, bambu, bobo e urubu. As vogais ó e u apresentam semelhanças, quando elas são pronunciadas, mas não são usadas de forma específica na linguagem escrita. Na palavra, por exemplo, mágoa e tábua. Mágoa é com ó, tábua é com u. Mas a pronúncia do ó e do u são iguais. Ou seja, o ó aqui tem o som de u. Então, elas têm semelhanças. Como percebemos as segundas sílabas dessas palavras, quando pronunciadas? É claro que aqui estamos nos referindo à linguagem oral. Revelam o mesmo som. Ou seja, as duas, né, ambas, parecem ser escritas com u. E algumas... E você sabia que é exatamente por essa razão que às vezes temos algumas dúvidas no momento de escrever corretamente essas palavras, certo? Essas palavras da língua portuguesa. Também há regras específicas para cada grupo delas, como também acontece com aquelas que se constituem das duas vogais que já citamos. Isto é, há circunstâncias em que devemos entregar somente o ó e em outras somente o a. Ou seja, o u. Ok? Desculpem, o u. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui de palavras escritas com o som, com o som, escritas com o u. Na palavra bônus, bueiro, camundongo, embuti, entupi, jabuti, jabuticaba, mandíbula, tabuada, tabuleiro, urtiga. E agora as que são escritas com o ó. Amêndoa, amontoar, engolir, goela, mágoa, moela, mochila, moleque, nódua, pulenta, mosquito, toalete, tossir, tostão, zoar. E entre outras. Ou seja, aqui são escritas com o ó. E o som é de u. Vamos ver aqui, né? Com comprimento, né? E comprimento. As duas são iguais, só que a escrita é diferente. Comprimento e comprimento. Só que aqui, o comprimento vestido é longo. Aqui se refere à extensão. O aniversariante recebeu vários comprimentos. Então aqui é uma saldação. Vamos ver aqui. Soar e suar. Soar com ó e suar com u. A campaninha do colégio já soou. Já soou. É hora do recreio. Então aqui, soar com ó significa som. E suar com ó. Emitir som. E suar significa transpirar com u. Suamos muito quando jogamos bola. Então com u é referente a suor. E com ó é referente a som. Surtir e surtir. Surtir de abastecer. A geladeira está surtida de guloseimas deliciosas. Então, surtir, resultar. É referente a um resultado. A conversa com a professora surtiu no bom resultado que obtive na prova. Então é um efeito, um resultado. Surtir com u e com ó significa abastecer. Vamos completar aqui algumas palavras. Ou vai ser com ó. Ou vai ser com ou. Ou vai ser com u. Vamos ver a palavra mariposa. Ó. Capoeira. Ó. Rouco. Ó. Mosquito. Ó. Tomurada. Ou. Rebuliço. O. Estouro. Ou. Puleiro. Ó. Taboada. Ou repolho. Ó. Louco. Ou. Gasolina. Ó. Ó. Bueiro. Ó. Assoalho. Ó. Cozinha. Ó. Couve. Ó. Ouvido. Ó. Explodi. Ó. Antigo. Ó. Tábua. Ó. Mágua. Ó. Ó. Couro. Ó. 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 Ok, minha gente? Por hoje é só. Certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo. Assista novamente. Certo? Ou então, fala com o Tia Lana e nos abre. Ok? Continua em casa. Higieniza as mãos com frequência. Ao sair utilizando álcool em gel. Distanciamento. Certo, minha gente? De pessoas, né? Que não são de sua família. Que não estão com você. Distanciamento social. E não esquece de utilizar máscaras da maneira correta. Sempre evitando mãos nos olhos. Mãos na boca. Mãos no nariz. Ok? Certo? Se cuidem, se protejam. Um cheiro pra todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom, galerinha? A nossa linha de hoje é de geografia. E hoje nós vamos falar sobre os serviços públicos. O próprio nome já está dizendo. O serviço público é aquele serviço do governo oferecido para o público em geral. Para a população em geral. Certo? Ele não é privado. Não é particular. Certo? E o serviço público é um direito de todos. Ricos, pobres, milionários. Qualquer pessoa, ela tem direito ao serviço público. Então, aqui está o policial e ali está o mestre de obra. O policial, ele é um servidor que trabalha só para quem é rico. Só para quem é pobre, ele trabalha para o público em geral. Todas as pessoas têm direito ao trabalho do policial. Certo? Então, vamos lá. O que é que pode ser considerado serviço público? Aqui está coleta de lixo. Quando passa o caminhão recolhendo o lixo, quem é que está lá? O gari, o motorista. Eles estão fazendo a coleta de lixo. Então, a coleta de lixo é um serviço público. Aí embaixo, saúde. Gente, um dos mais importantes serviços públicos. Nós temos o SUS como um serviço único de saúde. O SUS, ele é um sistema de saúde que qualquer pessoa, independente de sua classe social, cor ou gênero, pode ser atendido. Então, se Deus o livre, aconteceu um acidente de trânsito. Quando o SAMU vem levar essa pessoa, ela leva para um hospital público. A não ser que você tenha uma carteirinha do plano, tenha como se identificar. Mas se não, você é levado para o serviço público, para o SUS. Nos bairros também temos os postos de saúde. Médicos, dentistas, nutricionista, pediatra, exames laboratoriais. Tudo isso vem do serviço da saúde. Então, a saúde também é um serviço público. Tem o privado, mas também tem o público. Segurança, nem eu já falei, os policiais, eles estão aqui para ter, nos dar segurança. Ele é um servidor público. E nós temos direito a ter essa segurança. Distribuição de água. É um serviço público, porém, uma parte dele é privada, certo? Pois nós temos que pagar a distribuidora por ela. Por exemplo, nós pagamos a Compesa, né? Mas tem em outros lugares, outras empresas que trabalham com isso. Iluminação pública, ou seja, as luzes que tem nos postos da rua. É um serviço público, porém, quando a gente paga a conta de energia, vem cobrando a iluminação pública. Uma taxa da nossa conta é para iluminação pública das ruas, das BRs, das avenidas, das praças, certo? Então, a gente não paga de tudo, mas a gente contribui para a iluminação pública, tá bom? Então, coleta de lixo, saúde, segurança, iluminação, educação. Pois temos escolas municipais, que é do município, da cidade. E temos escolas estaduais, que é do governo do estado. Temos creches, todos esses serviços de educação, eles são também serviços públicos. Tem os privados, os particulares, como também tem os públicos. Aí, te pergunto, tia, quem é que paga o salário dessas pessoas? Quem é que paga para que esses serviços aconteçam? Nós mesmos. Sabe como é que a gente paga? Pagando os impostos. Pois é, gente. Quando a gente paga um imposto, esse dinheiro do imposto vai ser juntado a outro multante para que seja distribuído. Por exemplo, se eu comprei esse notebook aqui, esse notebook foi R$ 2.000, por exemplo. Um percentual desse R$ 2.000, digamos que R$ 50, é destinado para um imposto. Tudo que a gente compra, cobra imposto. Então, esse dinheiro do imposto, ele vai voltar para o governo para daí ser dividido. Uma parte para a saúde, uma parte para a educação, uma parte para a segurança. Tudo que você comprar, até um chiclete que você compra, você está pagando imposto. Um carro, um celular, uma boneca, um lápis, qualquer coisa que você compra, está pagando imposto, certo? E esse dinheiro do imposto que depois é revertido em pagamento de funcionário, gasolina, materiais de insumos, que vão funcionar bem os serviços públicos. Que, infelizmente, às vezes não funciona, né? Mas a gente é muito beneficiado com esses serviços, né? Imagina se não tivesse coleta de lixo. Quem iria pegar nosso lixo? Seria que a gente ia ter que pagar uma pessoa, um órgão privado para tirar o nosso lixo das nossas casas, né? Se não tivesse a questão da iluminação pública, né? Quem iria trocar as lâmpadas das avenidas, das praças, das ruas? Então, é muito importante o serviço público para a sociedade em geral, tá bom? Então, depois vão lá no livro, lê esse assunto para cumprimentar, faz as tarefinhas, responde tudo e até a próxima aula, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau!